Se você é um profissional do conhecimento, se você é um consultor, se você é um profissional liberal, um autônomo, um prestador de serviços, existe um palestrante, existe um funil muito poderoso, um funil de vendas para você, muito poderoso, que eu vou mostrar agora. Pessoas como Jim Collins, T. Harv Eker, Tony Robbins, eles têm esse funil. E eu vou te mostrar como é que ele funciona, eu vou te mostrar na prática como é que ele funciona, chama funil de livro, funil de vendas de livro. Como assim, Conrado? Funil de vendas de livro. Você já viu que muitos desses profissionais têm um livro? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Jim Collins, ele tem um livro, que é esse livro aqui, que é excelente, por sinal. Agora, será que o Jim Collins escreveu o livro para você? Não, porque o público dele não é você, o público dele são as grandes empresas, o público do Jim Collins são as corporações. Eu separei vários livros aqui na minha estante de livros, que eu vou mostrar para você agora, que usam o mesmo funil. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mudar a câmera aqui, para você entender. Legal, a gente está em uma outra câmera aqui, tá? Então, olha só, olha só, eu separei vários livros aqui. Então, a gente tem aqui o Jim Collins, que eu já tinha falado, tá? O Empresas Fez para Vencer. Tem também aqui o Vencedoras por Opção. Eu separei aqui também o Startup Enxuta, do Eric Rice. Aqui você tem também o Blitzkating, do Ray Hoffman e do Chris Iyer. A gente tem aqui o Simon Sinek, que ele tem uma palestra do TED, que é o Comece com o seu porquê, né? Aqui a gente tem também o Business Model Canvas, do Alex Osterwald, Alexander Osterwald, que é justamente o livro, oi, peraí, o livro que criou a questão do Canvas, né? Não sei se dá para ver aqui. O Canva, o Canva, lembra do conceito do Canvas? Ele que criou isso daqui. A gente tem também aqui o Dotcom Secrets, que é do Russell Brunson. Tem aqui o Poder do Hábito, tem o Mito do Empreendedor. Aqui tem o Kiyosaki, tem o Eric War, que é um profissional de multinível. A gente tem aqui o Kiyosaki, tem aqui Spincelling também. Todos esses autores aqui, Kiyosaki também, todos esses autores, eles têm um funil, que é o funil de livro. Como assim funil de livro, Conrado? Deixa eu explicar para você. É o seguinte, quando o Kiyosaki escreve um livro, ou vamos pegar o Jim Collins. Quando o Jim Collins escreve um livro, ele não está escrevendo para você. Ele está escrevendo para quem vai contratar ele. Então, ele está escrevendo para as corporações. O livro é o anúncio dele. E qual é a fonte de tráfego? A Amazon, a Saraiva, a Cultura. Bem que Saraiva e a Cultura estão mais para lá do que para cá. Mas, ok, vamos pegar a Amazon. Lembra? Todo funil de vendas precisa de uma fonte de tráfego, um lugar onde as pessoas estão, precisa de um anúncio que chame a atenção da pessoa. A partir daí, ela entra no funil. Por exemplo, ela compra um livro do Jim Collins. Ela lê o livro do Jim Collins. E, a partir daí, ela chama o Jim Collins para fazer o quê? Uma palestra ou, então, uma consultoria para aquela empresa. Esse funil é um funil poderosíssimo. O Tony Robbins, e aqui em algum lugar da minha estante, também tem o livro do Tony. Está por aqui em algum lugar. Ele também tem o mesmo livro e o mesmo funil e vários outros profissionais. Então, como é que funciona esse funil? Primeira coisa, quem é o público, executivos, gerentes, executivos de multinacionais? No caso do Jim Collins. Pessoas que vão contratar eles são essas pessoas. Então, o livro é escrito para eles. A partir daí, esse livro vai para o mundo inteiro, vai para as livrarias e, um dia, um executivo vê esse livro. Vamos botar que o livro está aqui na estante. O executivo vê o livro na estante e fala, que interessante esse livro. Empresas feitas para vencer? É, é a minha empresa feita para vencer. E ele está falando de empresas. Isso quer dizer que tem a ver com empresas, então? Então, interessante. Aliás, o outro livro dele são o quê? Vencedoras por opções e tem empresas feitas para durar também. Quando ele escreveu vencedoras por opção, ele já era conhecido já. Mas quando ele escreveu empresas feitas para durar, ele não era conhecido ainda. Faz uns 20 anos, mais ou menos, foi a década de 80, uns 30 anos. Então, com isso daí, o executivo pega o livro, lê o livro e fala, interessante esse livro, vou chamar, vou entrar em contato com esse profissional, vou saber mais sobre ele. LinkedIn. Então, a partir daqui, a pessoa vai para o LinkedIn, entende sobre a teoria dele, vê um vídeo, vê um artigo, vê que ele já é colunista de alguma mídia e vê que ele dá palestras. Então, o que acontece? Ali no LinkedIn tem, por exemplo, um artigo que ele escreveu, mas também tem uma atualização do perfil dele, uma palestra que ele deu em uma empresa. E aí, esse executivo que está em uma empresa, fala o seguinte, interessante, ele dá palestra, deixa eu entrar em contato com ele. Vai lá na mídia social ou no site dele, na época no site, entra em contato, vê os temas de palestra, entra em contato, e a partir daí, contrata ele para uma palestra. Olha o funil de vendas acontecendo. Ele chega na palestra, e aí, só que antes da palestra, tem uma reunião de briefing. Quer dizer o quê? Que é entender melhor como que é, o que ele tem que falar na palestra, qual é a estrutura da palestra, o que ele precisa transmitir de mensagem para a palestra, na palestra, para os participantes. A partir disso, ele entende mais coisas da empresa, só que ele também é um consultor. E a partir disso, ele tem uma chance de apresentar para a empresa uma proposta de consultoria. Então, ele vai mais um passo, vai mais um produto. Ele saiu do livro, palestra, porque o livro custa, o livro não é de graça, ele custa. Depois, palestra, depois uma consultoria. E a partir daí, ele vai vendendo outros serviços para cada empresa. Então, o funil de livro, ele é importantíssimo para qualquer profissional. Aliás, eu tenho o meu livro, que é um livro que eu escrevi em 2011, que é esse livro aqui. Só que, no meu caso, é um caso um pouco diferente, porque o meu público não é a grande empresa. Para quem que é o meu público, é o dono do pequeno e médio negócio. Assim como o Kiyosaki. O Kiyosaki também atinge donos de pequenas empresas, não só grandes empresas, mas também grandes empresas, mas principalmente donos de pequenas empresas. E depois desse livro, o que ele faz? Ele vende treinamento, ele vende a consultoria dos consultores dele, ele vende outros livros, ele vende curso online, vende um monte de coisa, a partir desse produto de entrada do funil dele. E lembra que você tem um funil de funis. Então, você tem um funil, que é um grande funil, e dentro tem vários funis. Tem o funil do livro, tem o funil da consultoria, tem o funil do curso online, do treinamento. É um livro. Para você que é um profissional de conhecimento, é um profissional liberal, você é um médico, você é um fisioterapeuta, você é uma nutricionista, você é um personal, você é um coach, um consultor tributário, é importante que você tenha um livro. O que me colocou aqui, foi isso daqui. Em 2011, eu comecei a crescer. Por quê? Porque eu escrevi um livro. Na verdade, esse livro aqui vem em 2011, mas eu tenho as outras edições, que elas começaram em 2006. Foi meu primeiro livro. Esse daqui, essa edição aqui, é a edição de 2010, chamava Google Marketing. E aí, depois eu escrevi a edição de 2011, que eu mudei o nome para 8Ps do Marketing Digital. E eu tinha o Google Marketing, segunda edição, que foi em 2008, e a primeira edição, que foi em 2006. Foi a partir daí que eu me projetei em Marketing Digital, Marketing Negócios, no Brasil inteiro. A partir de um livro. Então, o funil de livro é muito importante. Considere escrever um livro. Mas, Conrado, o livro não dá dinheiro. Não, lógico que não dá. Como assim? É óbvio que livro não dá dinheiro. Só o Paulo Coelho, o Nicolas Spark, o Augusto Cury, ganham dinheiro com o livro. Todo o restante não ganha dinheiro com o livro. Porém, o livro é uma ferramenta de mídia. Ele abre espaço, ele é a entrada do funil de vendas, dos outros produtos ou serviços que você tem para vender. O livro é uma ferramenta de mídia. Pensa nisso. Não é para ganhar dinheiro. Você acha que o Kiyosaki ganha dinheiro com o Pai Rico, Pai Pobre? Pode ter vendido para caramba, mas ele não ganha dinheiro aqui. Ele ganha dinheiro com outras coisas. Mas, ele consegue vender produtos de um ticket muito mais alto, do funil de vendas dele, a partir da entrada do funil, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, considere escrever um livro se você for um profissional, porque o livro leva o teu nome. O livro faz com que você se projete. O teu nome e as tuas ideias se projete no mundo. E a partir daí, as pessoas querem conhecer mais de você. Elas vão para o seu Instagram. Dependendo do mercado, elas vão para o seu LinkedIn, se for um mercado B2Bzão, para empresas grandes. Ou elas vão para o seu canal do YouTube. Aí elas conhecem mais de você, mais uma etapa do funil, até elas considerarem te contratar ou comprar o seu produto ou serviço. Ok? Espero ter ajudado. Esse é um funil importantíssimo que você tem que ter, caso você seja um profissional do conhecimento, liberal, autônomo ou prestador de serviços. Eu comecei assim, você também pode. É isso aí.